Salve galera! E aí? Beleza? Voltamos! Estávamos meio sumidos aí, né? Estávamos, passamos por umas situações aí meio, meio chatas, mas estamos colocando tudo em ordem, estamos retomando o ânimo de gravar, de passear e vamos voltar a gravar e a compartilhar isso com vocês. Bom galera, é o seguinte, como alguns aí de vocês pedem para a gente divulgar o que a gente vai estar fazendo, onde a gente vai estar, eu vou estar colocando aqui, aqui do lado aqui, um rolê que a gente vai estar fazendo domingo agora. Então quem estiver por perto de Tulo, a gente vai estar no Estrada Parque, fazendo limpeza no Estrada Parque, tá? Iniciativa do meu amigo Fernando Vira, um negócio bem legal que eles fazem todo ano lá, a gente já participou alguns anos com eles. Ele, o pessoal dele, faz a limpeza da parte religiosa e convida o pessoal do campismo, o pessoal das bikes, o pessoal da caminhada, o pessoal que frequenta ou curte a situação que a Estrada Parque propõe para a gente, tá? Quem não conhece a Estrada Parque, ela vai margeando o Rio Tietê, vai embora de Itu até Cabriúva. Então a gente vai estar lá, vou deixar as informações aqui para vocês, se vocês aparecerem vai ser muito legal, vão ser muito bem-vindos. A gente vai se encontrar às oito da manhã, faz a limpeza ali até próximo da hora do almoço e quem quiser ficar, fica lá com a gente, faz um almocinho com a gente. A gente vai estar com a Amor aqui, vamos fazer um almocinho, vamos ficar lá batendo um papo, passar o resto do dia no Estrada Parque e depois vir embora. Beleza, galera? Beijo para vocês, até o próximo vídeo.